Fala pessoal! Eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Sou o agrônomo Fabrício Andrade, esse é o meu canal, aqui é o Sítio Capim Moiado. E a minha missão é transformar a pessoa comum em produtor rural. Seja de leite, seja de frango, seja de arroz, feijão, tomate, seja o que você quiser. Aqui você vai aprender os conceitos para você se tornar um produtor rural profissionalizado. Inclusive as pessoas aí que estão me perguntando se compensa, se compensa sair da cidade para vir para a roça para tirar leite, nesse momento não faça essa besteira, não está na hora de você fazer isso. Inclusive veio um rapaz aqui esses dias para trás, amigão meu, aí ele queria largar o emprego dele para ir para a roça tirar leite. Eu cancelei esse negócio e falei, para com isso, para com isso. Tire essa ideia da sua cabeça. Porque não adianta a gente ficar iludindo as pessoas com mentira, a gente tem que falar a verdade. Esse momento que a pecuária está passando, a pecuária leiteira, não é o momento para você abandonar a cidade, para você vir para a roça tirar leite, porque você vai passar fome. Ração está cara, adulto está caro, está tudo caro. Ah, professor, mas eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, eu tenho um parente, o cunhado do cunhado do meu cunhado, que foi, largou tudo, foi para a roça e está ganhando muito dinheiro, está feliz da vida, está bom para ele, bom para ele, bom para ele, ótimo. Mas eu não posso garantir que isso vai acontecer com você também. Por isso que eu estou falando, toma cuidado com isso. Inclusive esses canais aí que ficam postando esses vídeos para poder mostrar, conseguir like, né? Fui para a roça e melhorei minha vida e hoje eu estou muito mais feliz que não sei o quê. Cuidado, pessoal, cuidado. Like é like. Like é like, tá? Like assim, ó. Vou dar um like no seu vídeo aqui. Todo mundo que ganha like. Daí eu, graças a Deus, eu não vivo de like. Aliás, tem uns aí que estão querendo me queimar em praça pública aí, me levar para a inquisição. Por quê? Porque eu chego aqui, fico falando as coisas que tenho que falar e nem sempre todo mundo quer ouvir a verdade. A verdade dói, é difícil para caramba, tá? Mas eu tenho esse dever, sou professor, eu não quero ficar com esse karma de ficar enganando as pessoas com coisa que não vai acontecer. E nesse momento, você abandonar a cidade para ir para a roça, meu filho, toma cuidado com o que você vai fazer. Se for para você plantar morango, se for para você plantar pepino, vagem, coisa que está dando dinheiro, beleza. Se for para você mexer com esse trem aqui, ó. Leite. Esquece. Esquece. E pode mandar falar que foi eu que mandei falar. Pronto, acabou. Fala assim, foi aquele cara lá do canal, agrônomo Fabrício Andrade. Ele mandou falar que não é a hora de fazer isso, que não está na hora. Se quiser cobrar, vai cobrar dele. Entendeu? E pode mandar cobrar de mim, que eu assumo o que eu estou falando. Não é o momento de você abandonar a roça, abandonar a cidade para você ir morar no campo. Agora é zebra. Fazer isso agora é zebra. Zebra mais zebra mais zebra mesmo. Entendeu? E é isso aí, pessoal. Vim fazer esse vídeo para vocês, trazer para vocês essa informação. Agora não é o momento de você abandonar a cidade para ir morar na roça, viver de roça, tá? Se você for mexer com leite, for mexer com leite, olha lá o que você vai entender. Porque daqui a pouco começam a vir os haters aí. Ah, mas o gado de corte está bom. Ah, mas mexer com sonha está bom. Você tem dinheiro para você mexer com gado de corte? Você tem dinheiro para você iniciar tudo? Então, beleza. Você tem dinheiro para você plantar sódio? Você tem colhedeira, plantadeira? Você tem trator pulverizador? Você tem tudo isso? Você tem crepe na revenda para você ir lá comprar? o defensivo e para você poder aplicar o defensivo? Você tem? Você tem? Então, ótimo. Fica com você. Parabéns para você. Agora, tem gente que não tem. E aí as pessoas vão para a internet, ficam olhando esses vídeos aí, que ficam falando que ficam colocando as coisas fáceis para você, para ganhar like, para ganhar views, para ganhar visualização. Só que o que vocês não sabem é que toda pessoa que tem um canal no YouTube, ela tem que forçar essa barra aí, ela tem que falar, ela tem que forçar a expressão, ela tem que pôr o título chamativo para você poder ir lá clicar no vídeo, senão ninguém vai escutar o vídeo da pessoa. Entendeu? Então, toma muito cuidado com esse negócio de ir para a roça agora, tá? Faz o seguinte, espera essas coisas raiadas passarem, é guerra, é vírus, é um monte de coisa ruim que aconteceu, que aumentou o preço do adubo, que aumentou o preço do óleo diesel, que aumentou o preço da gasolina, que aumentou o preço da ureia, o preço da semente, que aumentou o preço da energia elétrica, até a água encanada aumentou de preço, fala ali em sua casa veio 200 pau a água da sua casa, foi? só est learning a gaul. Mas tem que vir a indivídua para a roça, não fala não, 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 é... 2 5 6 8 8 8 11 11 13 13 14 15 15 15 16 16 a comida que existe, pragar o leite, a vaca porco assim, não é a comida, tá bom? mas é uma comida barata, se eu compro alimentar minha vaca com dificuldade de ir, fica mais caro é o que fica mais caro, porque eu estou noando, porque eu estou noando, porque eu estou noando agora acerta um pão de molheide, olha, eu vou recarar uma olhinha, vai de um minuto não é a melhor cidade, se eu tenho que comer, não é a melhor cidade, se eu tenho que comer colocar ração, não é a melhor cidade, se eu tenho que comer não, nós estamos comendo lá, porque eu tenho a ação lá dentro, isso aqui é uma forma de mitigar os problemas que eu tenho que tirar a sua cidade, sabe, tá bom? não vai bancar o povo, não vai bancar o povo, e largar o seu emprego, que você está ganhando não vai bancar o seu emprego, não vai bancar o seu emprego, não vai bancar o seu emprego entendeu? duvida, e vai ver se é verdade, duvida, aí eu larguei o emprego que eu tinha lá na cidade, e vim morar na roça, estou ganhando cinco mil, vai lá para você ver se é verdade, duvida dele, vai lá, aí se você for lá e ele mostrar para você as contas dele, tudo certinho, que a renda dele vem 100% do leite, aí tudo bem, você pode fazer igual ele que vai dar certo, duvida, duvidar, porque a dúvida é o princípio da sabedoria da filosofia, quem duvida vai ver se é verdade, constata que é verdade e não fica caindo na onda errada, beleza? esse foi o tema do vídeo, espero que você tenha gostado, quem não gostou também, não estou nem aí, o problema é seu, porque tem gente que precisava ver esse vídeo aqui, que às vezes tinha alguém aqui que ia largar emprego para ir para a roça agora e agora não é o momento, vai chegar a hora, vai chegar a hora, mas não é agora, um abraço, aperta no vermelho e até o próximo vídeo, se Deus quiser vermelho. Obrigado.